Estou aqui a escolher a hortelã, que no meu quintal está tão pequenina, mas dá para aproveitar. Ela agora é que está a começar a crescer, porque já estamos a sentir a energia da primavera que está a chegar, a energia à árvore, e por isso hoje trago-vos uma receita bem verdinha. Venham daí! Pois é, eu disse que vos trazia uma receita bem verdinha e é mesmo isso que vou fazer. Trago-vos a receita de um sumo verde, que vai levar vários ingredientes que ficam, combinados, ficam deliciosos. Sendo que o principal ingrediente aqui, ou o segredo deste sumo, que vai tornar mesmo especial, é a spirulina. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesta alga, com certeza que sim. A spirulina é uma alga riquíssima em proteínas e são proteínas muito mais digeríveis do que as da carne de vaca, por exemplo. É a fonte natural mais rica em vitamina B12 e é riquíssima em imensos minerais, como o ferro, o potássio, o fósforo, o cálcio, o magnésio, o crómio. É também muito rica em beta-caroteno. Esta spirulina foi-me oferecida pela Quinta Essência, que se escreve em latim, Quinta Essentia com T, que é uma produção nacional. Esta spirulina é produzida nos Açores e tem uma qualidade fantástica, incrível. Eu não a conhecia e o sumo fica, de facto, maravilhoso. A spirulina normalmente tem um sabor característico e às vezes não é, assim, o mais agradável, mas eu fiquei bastante surpreendida com o sabor desta spirulina. Eu gostei mesmo, mesmo muito. Eu vou pôr aqui embaixo, na descrição da receita deste vídeo, também o contacto da Quinta Essência, que, de facto, eu acho que temos que valorizar e apoiar a produção nacional, o que é nosso. Esta receita é super fácil de fazer e este sumo pode ser uma boa opção para tomarmos de manhã, antes do pequeno almoço, em jejum. Como é que nós vamos fazer este sumo? É muito simples. Vamos precisar de uma maçã que vamos começar por partir em quartos. Vamos colocar a maçã partida em quartos, no processador de alimentos ou numa liquidificadora. Um molho de salsa. Um molho de hortelã. Eu aqui tenho uma hortelã, assim, bem pequenina, porque no meu quintal ela ainda estava, assim, toda a arrebentar. Mas coloquem, assim, um olhinho generoso. Eu vou colocar umas gotas de limão. E um copo de água. A espirulina. Agora, basta triturar tudo muito bem, até ficar uma mistura homogénea. E pronto, chegamos ao fim de mais uma receita, aqui no canal Ava Good Life. Como eu prometi, hoje, bem verdinha. Uma receita bem verde. Esta receita, vocês podem encontrar num livro, que eu deixo aqui também a sugestão. Que é o livro Cozinhar com Amor, da Daniela Ricardo. Tem imensas receitas, mesmo muito interessantes. Macrobióticas. Sendo que, aqui, uma delas é este sumo verde. Que eu tirei daqui também e adaptei. Tem imensas receitas. É super interessante. Conselho, lá para casa, da literatura macrobiótica ou de culinária. Entretanto, chegou a hora de eu provar esta bebida bem verdinha. Bem boa, agora, para a energia da primavera, que já se sente. Eu vou tirar aqui o limão e vou provar. Antes, vou-me despedir de vocês. Até para a semana. Espero que tenham gostado. Experimentem esta bebida. Vai, certamente, ajudar-vos a ter mais vitalidade, mais energia. Ela é riquíssima em ferro também. Portanto, deixo aqui a sugestão. Agora, na primavera, começarem a desintoxicar com um bom sumo verde de spirulina. Até para a semana. Beijinhos. Se gostaram, façam um like. Subscrevam o canal Évagoodlife. E, para a semana, mais uma receita boa. Beijinhos. Até para a semana. Opa, isto fica mesmo bom. É difícil de acreditar, mas, quando provarem, vocês vão ver o toque da hortelã. Dá, assim, um sabor fresco. E, depois, o sabor da salsa, pouco ou nada, se nota. Mas é importante aqui, porque vai dar muita vitamina C também. E vai ajudar ainda mais a absorção do ferro que a spirulina tem. E fica delicioso, mesmo refrescante. Eu posso-vos dizer que eu faço este sumo cá em casa para os miúdos. E eles adoram. Portanto, normalmente os miúdos são todos, assim, carimais críticos em sumos verdes. Mas neste, vai muito bem.